E aqui na Livre você encontra móveis de muito bom gosto, móveis modernos pra decorar sua casa. Conjuntos de estofados, poltronas, salas de jantar, aparadores, móveis muito legais, também participando aqui da promoção 2000. E olha só um exemplo, como esse conjunto estofado, 3 e 2 lugares da Objeto, é lindo, gente, no revestimento do Grupo A, como este, em Sarja. Promoção de R$ 2.195,00 em até 5 vezes. E comprando um conjunto como este, olha só o que você ganha, corre, 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 corre. Um puff maravilhoso, super gostoso, como este aqui, na compra do conjunto estofado. E você tem mais um preço muito legal, que é o sofá cama, esse é o modelo R$ 890,00, tem várias opções de investimento, por R$ 990,00 em até 4 vezes. Qualquer dúvida, ligue 210-2023, é aqui no Casa Imóvel Living, pra você decorar sua casa com o seu jeito, não perca.